Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bom dia, vocês tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1847 de hoje, sábado 14 de janeiro de 2012, vamos às manchetes. Na sessão ataque, Tiago Neves acerta com Fluminense. Boa notícia para quem está no boiaco neutro da Previdência, aposentados de 88 a 91 podem receber atrasados. Na sessão ataque, Vasco e Flamengo no UFC Rio. Na página 13, cadeiras de roupa nova. Você vai saber a respeito da nova farda do bota. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site do Fuxico e com algumas notícias do site do Fuxico e com algumas notícias do site de protesto dos filhos com sorte. E hoje tem santa promoção do Zé A Sorte, tem. Amanhã tem nova cartela nas páginas 2, 6 e 44 no dia. Onde estão os detalhes, né? Todo mundo tem um dia da sorte. Você pode ganhar um apê imobiliado e mais de 90 prêmios. É a promoção do dia da sorte no seu jornal o dia. O dia da sorte. Detais nas páginas 2, 6 e 44 no dia. O dia da sorte no seu jornal o dia. Como o Rio gosta de mim. O Jornal André Moinho começa agora. Estas e outras notícias do Sine Saber. O ano mais, o Jornal André Moinho já está lá pra você. Compre o Jornal o dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o dia são. De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal o dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003. E o telefone é o 0121-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde, tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. A Mãe chega ao pai com o cais feliz, assustada, segurando a mão de seu filho de um ano e fala e fala. Ontem, nasceu o primeiro dente e ele falou pela primeira vez. E o que o neném disse? Quebrei o dente. As notícias, por favor. Jornal André Amorim, oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Boa notícia para quem está no buraco negro da Previdência. Aposentados de 88 a 91 podem receber atrasados. Sindicato prevê que o INSS vai aceitar acordo de revisão direta do teto para evitar a enxurrada de ações na Justiça. Pelo menos 40 mil segurados têm direito. Detalhe na página 17 do dia. Na página 23 da Sessão Saúde, troca de silicone como problema será gratuita até no plano de saúde. Na página 12 da Sessão Rio de Janeiro, Justiça manda soltar Coronel Djalma Beltrani pela segunda vez. Na página 13, caveiras de roupa nova. Camuflada, farra da serra usada pelos policiais do BOP, mas o famoso uniforme preto não vai ser aposentado. Na Sessão Ataque, nas páginas 28 e 29, Fla e Vasco no UFC Rio. Rubro Negro José Aldo encara na madrugada de hoje para amanhã na HSBC Arena o americano Chad Mendes, que adotou o Clube Cruz Maltino. Antes deles, sobem ao autógono Vitor Belfort e Anthony Johnson. Ainda na Sessão Ataque, nas páginas 24 e 25, Thiago Neves acerta com o Fluminense. Crack cansou de esperar a proposta do Flamengo e só falta assinar com o Tricolor. Na página 42, na coluna de Léo Dias, Monique do BBB12 foi dispensada por Ronaldinho Gaúcho. E agora, as notícias do site proteja-se-lhes.org Sacerdote Michael E. Mordins, do ano, embebeda, viola e até a fogo em uma menina. Austrália. Sacerdote tratou de matar uma menina depois de violá-la. Um depravado sacerdote embebeda uma menina e logo, havendo inconsciente, a viola. Depois de reforça a menina nua, dá-lhe um bando de gasolina e até a fogo para não deixar vestígio de ser delito. Um caso assustador, que resiste à razão, acende a raiva, gera impotência e clama por todo o peso da justiça. Informa-se a notícia. Michael Hermogenes, do ano, sacerdote de 25 anos, líder da Igreja de Estado de Ventura, de Melbourne, embebedou e, em seguida, violou uma inconsciente menina de 14 anos de idade. E mais, tratou de matá-la. Motivado, segundo ele, por seus demônios sexuais, Hermogenes atiou fogo na casa e na menina, depois de tirar fotos nuas, disse que era para responder o fato. Ela sobreviveu graças à intervenção de uns transiuntes e à rápida assistência médica, mas sofreu queimadoras em quase 50% do seu corpo. Ela teve de ser internada e passou um ano no hospital. O advogado do agressor pediu clemência ao tribunal para seu cliente. O resto é a história. A justiça ditará a sentença. A ciência vai curar a criança, as queimadoras em seu corpo. Mas quem vai curar o coração? Talvez a missa que celebre outro degenerado no próximo domingo. O que você acha? E agora, as notícias do site Bofo Chico. Tiago Abravanel reestreia a temporada do musical Tim Maia no Rio. Os ingressos estão esgotados até o final da temporada. Um dos musicais de maior sucesso em 2001 está de volta. Tiago Abravanel e o elenco de Tim Maia Vale Tudo, um musical, deu uma pausa durante as festas de fim de ano e na noite de quinta-feira, dia 5, estarão de volta aos Riquezei. Já voltaram aos palcos e com os ingressos esgotados até o final da temporada. Depois de uma temporada de sucesso no Teatro Oi Casa Grande no Leblon, quem recebe o espetáculo é o Teatro João Caetano, que fica no centro do Rio, na Praça Tiradentes. Em março, é a vez de São Paulo. Outras oito cidades também vão receber o aclamado musical. São elas, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Paulínia, Ribeirão Preto, Salvador e Recife. Tiago conquistou o público de todo o Brasil. Desenhos de celebridades como Xuxa, Irete Sangalo, Fernando Montenegro, Daniele Vines e Thaís Araújo também foram prestigiar o espetáculo. A autora Gloria Pérez convidou o ator para estar no elenco de sua próxima novela, Um Ano de Gloria Pérez, Neto de Sibiru Santos. O musical foi escrito por Nelson Mota e tem em direção de João Fonseca. O espetáculo fica em cartaz no Rio de Janeiro de quinta a domingo até 26 de fevereiro. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Vamos falar a respeito do Marcelo Serrado. Vamos lá? 3, 2, 1 Marcelo Serrado Vivo um belo momento. O ator voltou aos palcos no Rio de Janeiro. Estaseado, mas feliz. Assim, Marcelo Serrado definiu sua noite de sexta-feira, dia 6, ocasião em que reestreou o monólogo Não Existe Mulher Difícil no Teatro do Leblon, nas Novas do Rio. Gravei o dia todo e vim direto ao teatro. Apesar de ser reestreia, tem também o nervosismo, a ansiedade. E ainda caiu uma chuva daquelas. Fiquei muito feliz em ver o teatro lotado. Vivo um momento muito feliz em tudo. Um dos motivos da felicidade do ator estava na plateia, a noiva Roberta Fernandes. Fico contagiada com esse pique dele. Marcelo tem se superado e merece tudo o que está acontecendo, destacou a bailarinha. Colegas do elenco de Tino Estampa fizeram questão de prestigiar o intérprete do mordomo Crow. Lá estavam Sofie Jarlotti e Malvinos Salvador, Tutinha Meireles, Prince Viana, Juliana Quinusti, Carlos Vieira, Alexandre Martins, entre outros. Bruno Marquezine chegou atrasada, acompanhada pelos pais, e quase não encontra um local para sentar. Ficamos presos no trânsito, justificou a belezinha de aquele beijo. Aplaudido em cena, várias vezes, Cerrado fez várias alusões ao seu personagem da novela de Agnaldo Silva, que contrasta totalmente com o machão traído pela mulher que ele vive em cena. Os amigos aprovaram. Além de ótimo colega, Marcelo é dono de um astral lindo. Não parei de rir ao longo do espetáculo, elogiou Milena Toscano. Assediado pelo público ao deixar o teatro, o ator atendeu gentilmente aos inúmeros pedidos de fotos. Ainda teve fôlego para esticar a noite no show de Martinalha, na Lapa, no centro do Rio. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Murim, edição 1847 de hoje. Sábado, dia 14 de janeiro de 2012, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. Da cobertura genical contigo, hein? Assim é, abapai. Fui. A gente se vê por aqui.